Campeonato Paranaense de Futebol, Londrina venceu o Cascavel ontem no Estádio dos Pássaros, no reencontro do Tubarão com o Léo Maringá. Um ótimo início de semana para você que está acompanhando o Primeira Hora. Aqui no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, o Londrina recebeu o Cascavel e a Serpente foi muito melhor durante boa parte do jogo, principalmente no segundo tempo. Tanto é que aos 33 minutos da etapa final, o Cascavel teve um pênalti a favor. Léo Maringá, ex-Londrina, foi para a cobrança e desperdiçou. O castigo veio no finalzinho da partida com o zagueiro Silvio, que definiu o placar em Arapongas. Londrina 1, Cascavel 0. Acho que a equipe teve esse mérito. Por todas as dificuldades que existiu, ela foi consistente, ela teve fé. E só marcou o gol no final por isso, porque nós acreditamos que nós poderíamos vencer. Se fosse uma bola ali, ia sair jogando. Eu gritei, para, vai Neto para a bola e nós acreditamos. E todos os jogadores acreditaram. Então, isso que eu acho que é a virtude da equipe, porque não desistiu. Teve fé o tempo todo. Acho que nos últimos minutos, assim, o time, acho que cochilou um pouco, aí esse resultado saiu um pouco negativo para nós. O próximo jogo das duas equipes é só no próximo fim de semana. O Londrina encara o Rio Branco em Paranaguá. E o Cascavel enfrenta o Atlético Paranaense no oeste do estado, mas na cidade de Toledo. Júlio Sodré, para o Primeira Hora.